Como muitas pessoas faltaram, o que é um erro da família, obviamente, um aluno, e mesmo que seja o melhor aluno, faltar, enquanto ainda existe matéria nova, é um erro da família, a família errou, a família errou e deixar o... Escutou, né, pai? Família errou, tu errou, pai. Tu deixa teu filho não vir, é um absurdo, o colega tem faltado hoje, é um absurdo, os maiores. De qualquer maneira, nem toda família tem tanta consciência, como os pais de vocês que exigiram que vocês viessem, mesmo que tivesse um bom rendimento, porque a gente tem que ter realmente muita humildade na hora de aprender. Mesmo que o cara esteja bom num ponto da vida, se ele não estudar daqui pra frente, ele acaba ficando ruim, pode ter certeza. Galerinha, antes de começar a corrigir a tarefa, eu quero falar um pouquinho sobre mínimo múltiplo comum entre monômios, foi bem no finalzinho da aula passada no cantinho que eu falei sobre isso, e foi muito rápido. Eu quero falar com calma agora pra gente poder corrigir a tarefa com bastante qualidade. Aliás, se eu vou tirar o MMC entre 12 e 15, divide por 2, tu pega o menor número possível que dê pra dividir para um deles e divide. 12 dividido por 2, o que não dá pra dividir, tu copia. Se dá por 2 de novo, divide por 2, dá 3, que dá 15. Divide por 3, 3 dividido por 3, dá 1, 15 dividido por 3, 5. Divide por 5, 1 não dá pra dividir por 5, 5 dividido por 5, 1. Então, o MMC ficou 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, né? Ou vai ficar melhor, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5. Pessoal, o MMC entre 12 e 15 é 60. Olha o nome. Mínimo múltiplo comum é o menor número múltiplo dos dois ao mesmo tempo. É o menor número que é divisível por 12 e por 15 ao mesmo tempo. 60 dividido por 12. É verdade, 60 dividido por 12, que são esses três primeiros números, dá 5. E 60 dividido por 15. Se tu dividiu por 15, que é 3 vezes 5, vai sobrar 2 vezes 2, que é 4. É esse o objetivo do MMC, né? Olha por quê. Se eu quisesse somar 7 dozeavos mais 4 quinzeavos. Não dá pra somar porque as frações não têm o mesmo denominador. Mas se eu criar frações equivalentes àquelas duas com o mesmo denominador, vai dar pra somar. E o número que vai ser o novo denominador é o? Porque 60 dá pra dividir por 12. Certo? 60 dividido por 12, 5. Quer dizer que o número de baixo foi multiplicado por? 5. Eu vou ter que multiplicar o de 5 por quanto? Por 5. 5 vezes 7? 5 vezes 7. Por isso que existe a regra de dividir por debaixo? Pra eu criar uma fração equivalente à primeira. 15 se transformou em 60, porque eu multipliquei por quanto? 4. 4. Se eu multipliquei embaixo por 4, vou multiplicar em cima por quanto? 4. Pra tu não ter que raciocinar toda hora dessa maneira, tu divide por debaixo? 6. 60 dividido por 15? 4. 4. 4 vezes maior. 4 vezes 4? 16. Pronto. Agora que as frações têm o mesmo denominador, dá pra somar 35 mais 16, 40, 51, 60 avos. Então, cara, o cara fica forte mesmo na matemática? Não só quando ele decora que tem que tirar o... É quando ele entende por que tem que tirar a mini C, porque eu preciso de um número que seja divisível por esses dois ao mesmo tempo. E por que ele divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima? Porque é pra criar uma fração E? Equivalente. Equivalente. É isso aí. Aí o cara, depois que o cara entendeu o porquê da regra maluca, o cara não esquece mais a regra, porque deixou de ser uma regra maluca, passou a ser uma regra óbvia, uma regra necessária. Legal. O único empecilho é que vai, a partir de agora, acontecer letrinhas ao mesmo tempo. Além das frações, vai aparecer a linha X, Y, Z, W, Z, Y ao quadrado, X. É isso. Mas a essência do cálculo não vai mudar. A gente vai precisar continuar tirando... Divide. Só que agora tem letrinha. Se tu tinha dificuldade com os números, tu vai ter dificuldade com as letras, é lógico. Porém, se tu já tinha entendido essa parte de número, a letrinha ali não vai fazer grandes diferenças pra ti. Te garanto. Me acompanhem, por favor. Quero tirar o mínimo múltiplo comum entre 12X ao quadrado Y e 15XY na quinta Z. Não muda nada. Isso, se tu quiser primeiro fazer só com os números, pode. Divide por 2, dá 6X ao quadrado Y, 15XY na quinta Z. Divide por 2, 3X ao quadrado Y e 15XY na quinta Z. Divide por 3, dá X ao quadrado Y e 5XY na quinta Z. Divide por 5, X ao quadrado Y e 15XY na quinta Z. É verdade, dá pra dividir por X ambos os lados. Divide por X, vai ficar X, Y e Y na quinta Z. Ainda tem um X, vou dividir por X de novo. Y, Y na quinta Z. Agora, vou dividir por Y. Continuar aqui de cantinho. Y dividido por Y? 1. Um deles acabou. Y na quinta Z, dividido por Y? Y na quinta Z. Tu concorda que agora se eu ficar dividido por Y, por Y, por Y, 4 vezes vai ficar chato, né? Podemos dividir de cara por Y na quarta. Y na quarta, dividido por Y na quarta? Deu 1, só sobrou 1. E divide por Z depois ainda. 1 e 1. Fala a verdade, cara. Mudou alguma coisa no processo? Não mudou nada. Tá mais trabalhoso, mais chato? Isso eu confesso. Agora, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 12. Os 60 continuam existindo, como se fossem só os números. E na parte de letra? X vezes X. Y vezes Y na quarta? X na quinta. Sim. O bacana é que 60X ao quadrado Y na quinta Z é divisível por esse, e é divisível por esse também. Vamos conferir se é mesmo? Quanto será 60X ao quadrado Y na quinta Z dividido por 12X ao quadrado Y? 60 por 12? 5X ao quadrado por X ao quadrado? 1. Y na quinta dividido por Y? 1. 5. Deu pra dividir. Será que 60X ao quadrado Y na quinta Z, será que ele é divisível por 15XY na quinta Z? Esse dividido por esse dá? 4. X ao quadrado dividido por X? Y na quinta por Y na quinta? 1. Z dividido por Z? 1. Só que beleza, deu pra dividir. Certo? Qual é o objetivo disso mesmo? Situações como essa, por exemplo. Dá uma olhada. 2 sobre... 2 não. 7 sobre 12X ao quadrado Y mais 4 sobre 15XY na quinta Z. Estão com o mesmo denominador dessas frações? Qual é o processo? N. C dividido por baixo. Muito obrigado, meus amores. Só que nós já tiramos o NNC, que deu 60X ao quadrado Y na quinta Z. Qual é a regra agora? Não dou nada. Não pode ter medo de letra. Não pode ter medo de letra. Quando eu faço esse dividido por esse, dá quanto mesmo? 5Y na quinta Z. Vezes 7? 5Y na quarta Z. Pronto. Esse dividido por esse deu quanto? 4X. 4X vezes 4? 6X. Pronto. Então, a resposta fica 35Y na quarta Z mais 16X sobre 60X ao quadrado Y na quinta Z. somar frações e somar frações algébricas. A técnica mudou? Não. Nada. Tira o NNC, divide por aqui embaixo e divide por aqui embaixo. Mas ficou bem mais apimentado. Porque agora que tem letras atual, a tensão tem que ser dobrada. Qualquer distração, um expoente errado, uma letra esquecida, dá a conta errada. Infelizmente. Ô, professor, na hora do que você tiver o NNC, não tem a ordem que vai achar as letras? Isso. A gente costuma por 2, por 2 que é mais fácil reconhecer o número que é divisível por 2. Depois a gente passa por 3. Mas se tu fizesse primeiro a divisão por 3 e depois por 2, não ia mudar o NNC. Concordo plenamente contigo. A gente recomenda quando eu faço organizadamente só para diminuir a chance de erro. Certo? Mas ele pode fazer uma ordem diferente. Sem problema nenhum. Pessoal, agora que eu te dei uma noção do que é tirar o NNC entre monômios e para que está servindo isso, para depois a gente avançar nas nossas contas, eu vou me sentir bem à vontade de corrigir a tarefa e avançar na matéria. Fala, querida. Pessoal, eu percebi que eu estou falando correta, que as letras sempre dizem algum ônibus que é o maior cliente de todas. Isso sempre vai acontecer. Pensa comigo, né? Se eu quero um cara que seja divisível por esse e por esse ao mesmo tempo, ele tem que ter X ao quadrado. Porque se ele tiver só X, vai dar para dividir por esse, mas não dá para dividir por esse. Faz sentido, né, Sara? Esse tem Y e esse tem Y na quinta. O NNC vai ter que ter Y na quanto? Na quinta. Porque Y na quinta dá para dividir por Y e dá para dividir por Y na quinta. Se tivesse só Y, Sara, daria para dividir por esse, mas não por aquele. Então, o teu raciocínio está perfeito. O NNC vai ter o expoente sempre da letrinha, a maior, o maior expoente das letrinhas, certo? Só que aí um detalhe, né, Sara? Quando tu percebe isso e decora isso, é uma decoreba frouxa. Quando tu entende como faz o NNC, mesmo que tu esqueça dessa decoreba, tu faz. Certo? Por isso que é importante aprender o processo, mas a tua observação é muito inteligente. Parabéns. Vou corrigir a tarefinha então, galerinha. A primeira tarefinha era qual mesmo? Página 17. Página? 17. Exercício? Exercício. Eram só as primeiras, né? A B. Só a A e a B. Que beleza. Determine o NNC dos polinômios a seguir. Eu te pedi para fazer só as primeiras, porque algumas delas não eram monômios, eram polinômios. E eu queria primeiro te ensinar os monômios. Pegou o 8x na terceira e o 12x ao quadrado e vamos lá. 2. Divide por 2, dá 4x na terceira. 6x ao quadrado. Divide por 2, 2x na terceira e 3x ao quadrado. Divide por 2, x na terceira ou 1x na terceira e 3x ao quadrado. Divide por 3, dá x na terceira e x ao quadrado. Aí é verdade, né? Uma vez na vida, uma na morte, a gente pode fazer devagarzinho. Vai dar x ao quadrado e x. Divide por x, dá x. E 1. Divide por x, dá 1 e 1. Quando deu 1, esse produto é o NNC. Então, vocês dois? 3x2? 3x8? 4x vezes x vezes x? Essa é a resposta. Bem tranquilinho, né, galera? É isso aí, bem tranquilinho. Por isso eu queria que eu fizesse essa tarefinha bem simples, pra tu fazer, acertar, ficar feliz. Esse é o objetivo. 15ax ao quadrado e 9x na terceira. Vamos tirar o NNC. Divide por 3, dá 5ax ao quadrado e 3x na terceira. 3 de novo. 5ax ao quadrado e x na terceira. Divide por 5, dá ax ao quadrado e x na terceira. É ótimo, ótimo. Como a gente percebeu que fazer de x em x fica pouco econômico, vamos começar já por x ao quadrado. Ax ao quadrado dividido por x ao quadrado. Ax na terceira dividido por x ao quadrado. X. De x de novo, que dá a, que dá 1 e a, que dá 1 e 1. 3 vezes 3? 3 vezes 5. 9 vezes 5? 45. x ao quadrado vezes x? X ao quadrado. x ao cubo, x na terceira, vezes a. 45 x na terceira, a. Beleza, galerinha? Essa era uma parte da tarefa, né? Claro que tem mais coisas ali pra gente fazer, ó. Se bem que a letra C é igual, a letra D é um pouquinho mais apetada porque tem 3 elementos, mas é igual. Opa, a letra E é diferente. A letra E é diferente, tem mais ali, né? Eu quero fazer a letra E de exemplo pra vocês. Pra que depois vocês terminem esse exercíciozinho aí. Na letra E ele pede pra achar o MMC entre 5x e 2x mais 5. 2x mais 10, desligado. 5x e 2x mais 10. Pessoal, nessa hora, o risco é tu achar que o 2x é uma coisa e o mais 10 é outra. E não é. O 2x mais 10 é o único número. Ele é o único número. Então, olha só. O máximo que daria pra fazer esse 2x mais 10 é colocar o 2 em evidência. O máximo que poderia fazer. 5x é 5x mesmo. E colocando o 2 em evidência fica... 2x mais 5. Colocamos em evidência. Ou seja, o 2x mais 10 é, na sua essência, 2 que multiplica x mais 5. Por que que tu acha que eu devo dividir primeiro? Por 2? Tá ali o 2? Vou dividir por 2. Dá pra dividir? Não. Copia. 2 vezes x mais 5 dividido pra 2? x mais 5. Por que que eu divido agora? Por 5. Por 5. Quanto é 5x dividido pra 5? x mais 5. Dá pra dividir por 5? Eu não sei quanto é o x, né? Então, eu não sei se dá pra dividir. Já que não dá pra dividir aparentemente. Copia. Divido por quem agora? 1. x. Quanto é x dividido por x? 1. Dá pra dividir x mais 5 por x? Eu não sei quanto é que é o x. Só dá pra fazer mais uma divisão. x mais 5. Dividir por x mais 5. 1 dividido por x mais 5 já acabou. É o 1 mesmo. E x mais 5 dividido por ele mesmo? 1. 1. Já que acabou. Chegamos em 1. O MMC é o produto. 2 vezes 5? 10. 10 vezes x? 10 x. 10 x que multiplica? x mais 5. Ele pode deixar 5. Ou seja, quando tem um número mais outro elemento, tu trabalha como se fosse um único número. Certo? Um único número. Será que 10 x que multiplica x mais 5 é divisível por esse e por esse também? Tem que ser, né? Se for o MMC, tem que ser divisível. Vamos fazer o teste. 10 x que multiplica x mais 5 é o MMC. Eu quero testar se esse cara de fato é divisível por 5x e por 2x mais 5. É que é a mesma coisa que 2 que multiplica x mais 5. x dividido por x dá 1. 10 dividido por 5? 2. Deu 2 que multiplica x mais 5. É divisível. 10 por 2? 5. 5 x mais 5 dividido por x mais 5? 1. Deu 5? x. É divisível. Certo? Essa é uma maneira de ver se tu acertou a conta, né? Pega o MMC e divide pelos elementos que geraram o MMC para ver se é divisível. Se não for divisível, querrasse alguma coisa. Volta e faz de novo. Agora que eu fiz um exemplo envolvendo um cara um pouquinho mais diferente, ó. Dá para tu arriscar o resto da questão 56. Seria isso interessante para te fazer agora. Só um detalhe. Vou te dar uma ajuda para ninguém ficar chateado. Olha só. Lá na letra F, amigo. Lá na letra F, olha só o MMC entre quem que ele quer que tu calcule. x ao quadrado menos 9 e x ao quadrado menos 6x mais 9. Antes de começar a achar o MMC, tu tem que fatorar aqueles caras. Alguém lembra quais são os processos para fatorar aquele tipo de continha? x ao quadrado menos 9. Como é que fatora? 1 com mais, 1 com menos. Bom, hein, garoto? Raiz do primeiro, x raiz do segundo, 3, 1 com mais, multiplicando, 1 com menos. E esse aqui? 1 com quadrado segundo. 2 vezes o mesmo segundo, mais o quadrado segundo. Essa regra foi que gerou esse cara, não é isso? Sim. Como é que eu disfarço essa regra? Raiz do primeiro. Raiz do segundo. No último, como é menos? Menos. E eleva? 1 com quadrado. Quero ver, comecei para ti, tenta fazer o MMC aqui, vê por que tu vai dividir para fazer o MMC. Tem colinha, tem colinha. Arrisca essa letra F agorinha, que aí depois eu vou dar um tempinho para o pessoal arriscar a letra D. A letra G. Está no quadro, é só tentar continuar. Com vontade, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.